Pessoal, hoje estamos aqui com a família queira para o desafio do Bedwars! É isso aí, Rei Davi! Robin Hood, Rei Davi e Betão Dupont! Betão Dupont, você apresente, Beto! Espera! Eu acho que o Beto não tá muito bem hoje, ele não vai poder participar! Que isso? Que isso? I am back! Tá pensando que é o quê, hein? E aí, pessoal? Betão Dupont está aqui no Roblox hoje e eu não tô de brincadeira! Estamos no Bedwars pra ganhar! Beto está com seu óculos totalmente preparado e esse desafio vai ser muito, muito fera! Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho! Só quem deixar o like vai ficar mais feliz que o Beto! Pelo sorriso dá pra ver que ele é a pessoa mais feliz do Roblox! Família Arqueira no time azul, só bora! Só bora que bora! E não tá só a família Arqueira aqui, tem um intruso também! Verdade! Mas esse cara, espero que ele nos ajude, se ele ajudar tá de boa! É isso aí, Betão! Eu espero que ele ajude, mas se não ajudar também, a gente se garante porque a família Arqueira reunida jamais será vencida! Só espero que ele não troie a família Arqueira, senão vai piorar muito a situação pra gente! Eu tô tampando aqui a cama, não vamos ficar perdendo tempo não! Vamos tentar só comprar itens que se a gente morrer, a gente não perde! Por quê? Por mais que a nossa cama ainda esteja intacta, Se a gente tiver com uma espada de diamante, se morrer, perde! Se tiver com esmeralda, perde! Perde bastante coisa boa! A espada perde, Beto? Ela perde sim, Robinho! É, Robinho, a espada perde mesmo! Você tem que comprar picareta, machado e armadura, porque essas coisas você não pode perder! Ó, eu tô indo pro gerador de diamante pra gente não vacilar, porque com o gerador de diamante a gente vai conseguir diamante, e com o diamante dá pra aumentar o nosso gerador! Verdade! Vamos fazer essas melhorias aí que é muito importante pra gente conseguir cada vez mais ferro! Se a gente chegar no nível máximo, a gente consegue até gerar esmeralda na nossa ilha! Eu já tô com quatro diamantes, agora cinco, por causa do gerador aqui! Isso é bom! Eu tô pegando aqui bastante ferro! Vamos só focar em aumentar o gerador! Depois que a gente aumentar, a gente compra armadura e invade a ilha dos outros! Já tem ponte aqui pra ilha amarela! Se quiser fazer uma loucura, eu tô aqui! Opa! Loucura comigo! Vamos todo mundo! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Vamos lá, Davi! Pera aí! Eu vou só comprar uma picareta boa! Compro machado, pelo menos! Acho que vale, acho que vale o machado! Vai que eles colocaram madeira! Vai, vai, vai! Comprei com o machado! Eu tô aqui! Eu tô querendo ir! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vai, vai, vai! Meu Deus! Calma, o time tá lotado! Vamos fazer uma estratégia! Tem arco, Beto! Volta! Volta aqui, tem arco! Volta aqui, tem arco! Tem arco, tem arco, tem arco, tem arco! Tô cuidando aqui dessa estratégia aqui! Já atingi eles ali! Opa, tomei uma fachada, mas tá de boa! Eu tô ruxando aqui que nem um louco! Bora, 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 família arqueira! Calma, calma, calma! Vai dar ruim aqui, vai dar ruim! Que isso? O Robin já pulou! Tô louco! Beto, 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 Beto! Vai, vai, vai! Impossível, é impossível a gente vencer, é impossível! Eu falei, eu falei que ia ter madeira! Ah, morri, morri! Ah, sério, o que a gente fez? A gente foi muito louco! Tá bom, tá valendo! Ah, eu não morri, eu não morri, pelo menos eu tô vivo! Eu tô com a minha espada! O quê? Você tá aí, mas você voltou? Eu voltei, eu desisti, eu não sou louco, não! Davizão, eu falei! Comprou o machado? Comprei o machado, tava com o machado! Mas é de madeira, né? É, só que também era muito difícil, porque a gente precisa de armadura e tal! Ó, vamos então focar lá no gerador de diamante! Aqui do outro lado é time vermelho, o cara pegou o diamante que eu tava de olho! Ah, mas eu vou matar! Me deu um fogo, um arco! Sem vergonha, vou comprar um arco também, só de raiva! Olha, ele ali vindo! Ah, mas sem vergonha, cara, eu vou lá, sem nenhum, eu não vou gastar nada! Eu vou recuperar tudo! Você tá louco? Folgado, para! Ele deu uma metralhadora de flechas! Não, eu vou me vingar, vou me vingar, tá achando que é o quê? Aqui tem um Robin Hood! Eu vou pegar bastante ferro e vou comprar um arco para me vingar! Ele conseguiu me tirar, tirar minha paciência! Era para dar tudo certo! Que isso, ele é louco desse nível! Ele se matou! Bora, bora, bora! Só falta um diamante, alguém tem um diamante aí para mim? Eu vou pegar, Davi, eu vou pegar agora! Deixa que eu pego, deixa que eu pego, Robin! Deixa para mim! Beleza, beleza, eu vou só te proteger aqui do time vermelho, vai lá! Boa! Peguei, agora eu vou fazer o upgrade lá! Ih, Davi, vem aqui, vem aqui! Ah, vai lá fazer o upgrade! O time vermelho tava vazio, mas agora os jogadores já estão de volta! Eu vou destruir, eu vou destruir a queima deles! Confia, confia! Ah, Robin tá louco! Eu tô aqui comprando o arco! Eu quebrei a queima do time vermelho! Eu quebrei! Isso não é possível, mas já! Vamos para cima, vamos para cima! Olha o aviso! O arqueiro boladão quebrou, confia! Nossa, o Robin morreu, mas... Agora, Robin, tá de parabéns! Eu vou te falar, hein? Ajudou, hein? Ajudou, vamos acabar com o time vermelho, vamos exterminar eles! Só de raiva porque matou o Beto no arco, tá vendo? É a vingança! Eu vou morrer! Tem um cara com espada de ferro ou de... Eu acho que é de diamante, na real! Mas, Beto, o bom é que se eles desaparecerem, já era, né? Olha, eles estão se escondendo! Eles acham que eles se escondem! Eu vou focar em pegar diamante, eu vou focar em pegar diamante! Quanto que a gente precisa para o próximo gerador? Eu vou dar uma olhada aqui, Beto! A gente precisa de 12 diamantes! Uh, o cara tá indo atrás de mim! O cara sabe que eu tô com pouca vida! Eu acho que eu vou para o time amarelo! Dá vontade, né, Beto? Eu sei, eu sei! Eu morri! Eu morri! Calma, calma, calma! Não tem sensação pior do que morrer! Nossa, cara, eu morri! Vai! Todo mundo tá roubando aqui o gerador! Eu não aguento mais! Eu só quero mais chave isso! Ah, tá chegando o cara do time amarelo aqui! O gato tem um monte de flecha! Pô, na moral! A flecha tá tirando um monte de dano aqui! Pessoal, pessoal, a gente tem que se preocupar com o gerador, pessoal! A gente tem que já... Acaba com ele, Beto! Dá uma corridinha que eu vou matar ele! Eu cheguei! Matei, matei, matei! Quem invadiu? Quem invadiu? Eu não tenho nada pra invadir, eu não tenho nem bloco, Robin! Eu tô com cinco diamantes, eu vou voltar! Pessoal! Melhor voltar! Pessoal, depois eu upgrade no gerador, pra que seja melhor, que a gente tenha muito... Beleza, beleza! A gente só invade o amarelo quando tiver um machado muito bom, porque eles estão fazendo a cobertura com madeira e lã! Vamos lá, pessoal! Vamos progredir! E vocês já compraram alguma armadura? Comprei armadura de couro! Tô pegando aqui os diamantes, Beto! Tô só coletando! Robin, eu já tenho dez! Volta aí com os que você tem! Beleza! Tô voltando, tô voltando! Tão tentando te dar flechada! Me derrubou, me derrubou! Nossa, eu quero eliminar e esmagar esse time amarelo! Eu tô com dez diamantes, eu vou tentar voltar pro gerador do time vermelho pra buscar mais dois! Não se arrisca muito lá naquele lado amarelo, porque eles podem acabar te derrubando e perder tudo que você tem! Eu só tô farmando aqui, eu já vou conseguir o melhor machado e a melhor picareta, só falta pouco! Me dê em 19 segundos até eu conseguir aquilo diamante que eu preciso, e aí nosso gerador vai fazer esmeralda na nossa ilha! E esmeralda compra tudo que presta aqui do mapa! Eita, Davi, eu vou ficar de olho aqui do lado amarelo! Eu só vou terminar aqui de comprar a picareta de diamante! Peguei o último diamante que faltava! Agora sim! Eu percebi que não tá valendo a pena comprar nada, o melhor mesmo é já upar todos os geradores e aí começar a comprar as coisas! Eu preciso, Davi! Eu preciso que você faça uma proteção da ponte azul pra eu conseguir voltar! Tá bom, Robin, eu tô indo aí, tô indo aí! Ó, eu tô pegando muito ferro, eu fiz o upgrade, mas será que... É, agora já tá gerando esmeralda! E o bom é que eu já tenho quatro esmeraldas aqui, hein? Davi, faz uma proteção aí pra mim, porque ele vai me derrubar se eu voltar! Cuidado, ele vai te derrubar, Davi! Eu não vou deixar! Vocês estão precisando de ajuda, pessoal? Posso voltar! Não, não, não! Eu e o Davi, a gente dá conta! Deixa que eu cuide ele! Davi, eu tô sem flecha aqui, isso que é o problema! Olha só, que safado! Isso! Davi, distraí ele que eu volto com os diamantes, vai! Vai, 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 vai! Tô distraindo, tô distraindo! Beleza, beleza! Já voltei, já voltei! Pode voltar se quiser! Isso aqui tá dando um trabalho, mas eu vou conseguir oito esmeraldas agora! Olha, será que eu, pelo menos, posso voltar com a minha picareta e com a minha machada? Se eu não voltar, vou ficar com muito ódio! Beto, Beto! Pelo menos isso! Tem esmeralda aí, Beto? Eu tinha, eu fiz a armadura de diamante! O Beto já tá com a armadura de diamante! Nossa, o Beto já tá no começo da partida! Nossa, a gente tá bem... Aumentar aqui a nossa capacidade de quebrar blocos, então agora vai ser muito melhor pra gente destruir os blocos dos adversários! Tem o amarelo aí batido! Ai, help, help! Calma, 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 calma! Fica calmo, Robin, fica calmo! Esse aí você já deu um jeito! Já era, já foi! Boa! Robin tá indo bem aí, todo mundo tá indo bem! Só esse cara de cabelo azul, ele não tá fazendo nada aqui! Ah, eu não sei também, ele tá com algumas esmeraldas, mas é do gerador que a gente fez! É, ele tá jogando esmeralda pra gente! Ó, quantas você tem aí, Davi? Toma aqui, Davi, ó! Você precisa de armadura, toma aí! Não, Beto, eu já tenho aqui, eu já tenho aqui muitas! Quantas você tem? Ah, ele querendo roubar! Ah, ele roubou tudo! Ah, mas ele devolveu, pega aí, Davi! Atenção, o time vermelho... O time vermelho tá eliminado! Davi, eu vou pegar as esmeraldas que o cara dropou e vou te redropar em outro lugar! Não, Beto, não, não, Beto, já tá bom, Beto, já tá bom, não precisa, já tô cheio das coisas! E será que eu compro espada de diamante ou junto pra comprar de esmeralda? Não é tão distante, não, 20 esmeraldas! Olha, eu não sei, eu só sei que eu vou comprar aqui a espada de diamante e, finalmente, espada de diamante! Cara, no comecinho já é espada de diamante, eu sinto que a gente vai ganhar essa partida! Tô sentindo, tô sentindo a energia, a gente vai vencer, com certeza! Eu já tô sentindo a energia, não assustou? Essa aqui tá no papo, não tem nem o que falar! Ó, você já tem machado e picareta de diamante? Sim! Ih, eu vou comprar os meus agora! Só bora, só bora! Quando eu voltar pra nossa ilha, eu vou fazer mais algumas melhorias nos geradores ou até mesmo no nosso ataque, porque a família arqueira vai ficar pelona! Ah! O cara me derrubou! O que que aconteceu, Davi? O que que aconteceu? O cara me derrubou! Quanto? Você já tem armadura de diamante? Eu já tenho, eu perdi minha espada! Ó, eu tô com 12 esmeraldas! Eu acho que eu vou dropar 4 pra você pra comprar uma espada de diamante, eu vou comprar uma pra mim também! Vou dropar aqui, Davi, toma aqui, ó! Nossa, muito obrigado, Beto, você é muito humilde, cara! Falou! Agora... Vamos pegar agora esses ferros e gastar em dinamite, pegar as esmeraldas, gastar em enderpeel e já era! Ah, o que é isso? Ô, 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 Robin, o que que é isso aí? Eu tô quebrando ali, Beto, pra colocar um bloco melhor! Não, não, uma armadura de couro, que vergonha, Davi! Olha pra isso! Olha, Robin, pode ficar com isso aqui, ó, 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 toma aqui, ó! Muito obrigado, muito obrigado! Vou fazer o seguinte agora, eu vou melhorar o nosso ataque! Olha, eu já peguei bastante ferro aqui agora, vou comprar muito bloco! Ah, eu acho que eu vou comprar aqui, deixa eu ver... Eu comprei duas dinamites! Eu tenho dinamite, hein? Eu já comprei dinamite de pedra, porque ele é mais forte, mais reforçado, esse bloco! Eu tô pensando na gente se organizar pra invadir um time, que tal? Eu também tô pensando! Ó, eu vou pegar mais uma esmeralda, vou te dropar e você compra a enderpeel, porque eu e o Davi já temos, e com essa enderpeel a gente vai invadir um time! Pera, pera, o time amarelo a gente tem que se vingar, vocês lembram do time amarelo que deu raiva? Eu lembro! Verdade, verdade! Mas será que o time amarelo já foi derrotado? Não, não, tá todo mundo lá, Davi! Só o time verde que tem apenas um jogador! Alguém tem duas esmeraldas pra me emprestar? Eu tenho, eu tenho exatamente duas! Eu pera, eu só preciso de uma! Só uma, só uma, só uma! Ó, talvez você jogou a enderpeel lá e nem avisou? Eu não joguei nenhuma enderpeel! Ah, mas não! Quem jogou a enderpeel lá? Robin, pode ficar aqui, ó, não fui eu! Ah, eu vou jogar enderpeel, pode jogar? Pode jogar! Calma, calma, Beto, não se precipite! Pode ficar com isso aqui, Robin, boa! Vem, 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 vem todo mundo aqui, vamos acabar com esse time amarelo! Eu já comprei aqui a besta, cadê você, Beto? Eu tô aqui na ponte, vocês têm que vir na ponte! Calma, Beto, você tá muito apressado também! É porque eu tô com duas dinamites, eu quero mandar as dinamites lá! Eu vou chegar pela ponte mesmo! Olha a ponte que eles fizeram aqui, a maior loucura! Eu vou colocar a TNT! Eu morri! Calma, eu vou colocar duas dinamites aqui! Coloquei uma, vai explodir! Beto, calma, Beto! Eu tô indo aí, eu tô chegando, eu tô chegando! Calma, explodiu a dinamite! Eu tô vivo ainda, eu tô vivo ainda, eu quase caí! Beto, eu já tô aqui, Beto! Meu Deus, eu tô com muito medo, calma aí, eu tô subindo! Deve sentar aqui mesmo? Eu tô aqui, Beto, eu coloquei duas dinamites aqui na cama! Não, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando! Cuidado! Eu vou quebrar a cama! Sai! Quebra essa cama! Beto! Quebrei! Sai daqui! Esse pessoal do time amarelo é muito folgado, eu não vou, eu não vou, eu não vou jogar enderfiel não, eu vou atrás deles! Só tem dois, eu tô chegando, vamos matar os dois! Morri, morri, mas não tem problema, o Robin tá chegando! Valeu, eu já tô aqui! Vamos acabar, Davi, só tem dois, vamos acabar com esse time! Robin! Tô aqui, tô aqui, Davi! Só deixa eu carregar minha vida! Tá aqui embaixo? Tá aqui embaixo, ó! Eu tô pegando aqui algumas esmeraldas, recompradas em estado de diamante! É nosso time, Davi! Só tem mais um, só tem mais um amarelo! Ah, então tá bom, tá bom, cadê, cadê? Mais um amarelo e mais um do time verde! Vamos eliminar eles, que isso, ninguém vai roubar aqui! E aí a gente ganha, só tem um cara do time amarelo e um do time verde agora! Óbvio, time, é isso mesmo? Opa! O quê? O verde e o amarelo estão de time? Ah, na verdade só tem o verde agora! Ah, eu nem vou ficar comprando mais coisa não, a gente tá num nível que nem precisa mais! Mata, 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 mata! Mata! Mata o verde! Onde vocês estão? A gente tá na ilha do verde, ganhamos! Uhul! Muito fácil, muito fácil! Fácil demais, nossa, cara! Mas a gente foi muito bom, porque a gente focou nos geradores! Essa partida foi uma partida incrível!